Se você não percebeu, tô querendo o seu olhar em mim Cola teu corpo no meu, deixa que eu vou te guiar Sou sua tela, vem me pintar Nenhum outro beijo tem no nosso encaixe Quando você vai sempre leva uma parte Atoro quando seu calor me invade Quando a gente se toca tudo vira arte Me faz voar, vem por cima Quero sentir teu corpo balançar Vem devagar, tira meu ar Quero sentir meu corpo vultuar Me faz voar, vem por cima Quero sentir teu corpo balançar Vem devagar, tira meu ar Quero sentir meu corpo vultuar Me enxerga, me enxerga, me instiga Quero sentir meu corpo vultuar Me faz voar, me faz voar Me faz voar, vem por cima Quero sentir teu corpo vultuar Quero sentir teu corpo balançar Quero sentir teu corpo balançar Quero sentir teu corpo balançar Quero sentir teu corpo balançar